Olá, crianças! Voltamos para a nossa aula. Agora a gente vai continuar aprendendo na aula de Cínticas Humanas, tá? Vamos ver o tema que a gente vai trabalhar nessa aula hoje. Já vou mostrar a apresentação. Então, na aula de hoje de Cínticas Humanas, a gente vai falar o tema a casa torta. A casa de vocês é torta assim também ou ela é reta? Quem será que mora na casa torta? A gente vai descobrir durante a aula. Então, criança, nessa aula de hoje você vai aprender a descrever as características da sua moradia. Vendo que características são essas importantes, como a quantidade de cômodos, a cor, a fachada, os elementos externos. Nas nossas últimas aulas de Cínticas Humanas, a gente já vinha trabalhando um pouco sobre o ambiente de vivência. Lembra que é muito importante você saber descrever os elementos externos da sua casa para facilitar a sua localização? Então, quando a gente pensa em um elemento externo da casa para caracterizar essa casa, o que a gente pode dizer? Qual é a cor da casa, qual é a cor da porta, se tem janela, se não tem, se tem alguma árvore por perto, alguma cerca, algum comércio, uma loja, algum ponto de referência, né? Que você pode dizer assim, ó, minha casa fica perto da loja tal, minha casa fica perto da escola tal. Então, esses são alguns elementos externos que caracterizam também a sua moradia. Agora, a gente vai ver outros aspectos que estão dentro da casa, né? Você já observou aí a sua casa, como é que ela é dividida? Ela tem sala, cozinha, tem banheiros, tem quantos banheiros? Percebeu que a casa é dividida em cômodos conforme a necessidade da família? Tem casas que são divididas em cômodos por paredes, tem casas que não tem paredes preparando os cômodos. Agora, a gente vai ver uma casa torta, que está contando para a gente aí a história de uma casa bem diferente, com moradores diferentes, que é uma casa também, ó, excepcional. Vou mostrar o vídeo que está mostrando essa canção que fala da casinha torta. Esse vídeo está no YouTube, você pode procurar lá, a casinha torta, ou pode voltar para esse momento da aula e acompanhar, tá bom? Vou mostrar para vocês. Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta, Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta, Um gato que usa sapato e tem retrato no quarto, Uma florzinha bem querida que usa saia bem curtinha. Lá dentro tem um elefante, com rabo de barbante, Um pente com dor de dente, com papel de óculos e chapéu, E mora na casa torta, quem? Eu! Dente de pressa alguém, desenha janela e porta, Na minha casinha torta. Então, crianças, viram aí que é uma casinha realmente diferente, né? Casinha torta, sem janela e sem porta. Que casa diferente! Quem será que mora nessa casa? Você conseguiu descobrir acompanhando a música? Então, quem são os moradores dessa casa, né? Quem é que morava na casinha torta? Escreva pra mim aí no chat, Pra eu saber se você conseguiu acompanhar a música. Peça ajuda pra um familiar, te ajudar a escrever. Então, lá morava uma florzinha, Morava um elefante, Um gato, Um papel, Um botão, Eita! Que pessoal diferente que morava nessa casa, né? Então, tinha alguma coisa diferente com esses moradores? O que que era? São moradores diferentes, São animais, objetos, né? Será que os vizinhos da casa torta também eram assim? Será que ali perto moravam um corpo, Um pente, Uma escova de dente, Um sabonete, Né? Quem será que eram os vizinhos Dessa casa? A gente lembra que as moradias, Elas têm ali uma vizinhança, né? Que também caracteriza o seu local de vivência. Então, me diz aí, Você tem algum vizinho que parece com os moradores da casa torta? Como são os seus vizinhos? Você gosta deles? Vocês têm uma boa relação? A gente já conversou nas nossas últimas aulas, O quanto é importante manter uma boa relação com os seus vizinhos, né? Isso, Porque são as pessoas mais próximas de você, Mais próximas, Geograficamente, Então, É quem pode ali te ajudar em algum momento de necessidade. Agora, A gente viu ali, Que Era uma casinha torta, Sem janela, Sem porta, E que tinham moradores excepcionais, né? Um pente, Um botão, Uma flor. Agora, Eu quero Que você descubra Onde é que está o morador de cada, O morador, Cada morador dessa casa, Você vai descobrir onde é que ele está, Dentro da casa, Em qual cômodo é que ele está, Tá bom? Eu vou dar algumas dicas, Eu vou dar algumas dicas, Para que você possa descobrir, Em qual cômodo está cada morador da casinha torta, Vou mostrar os cômodos da casa, Porque, A gente vai, Vou aqui, Levantar a hipótese que essa casa torta, Ela é separada em cômodos, Tá? Tem cozinha, Tem banheiro, Tem sala, Tem quartos, Tem varanda, Então, Essa casinha torta, Eu levantei aqui, Essa hipótese, Que ela é separada em cômodos, Você pode aí, Pensar, Não, Prô, Mas eu acho que ela não é separada em cômodos, Ela é diferente, Calma, Que a gente já vai chegar nessa parte, Em que você vai poder, Levantar a sua hipótese aí, Sobre a, A construção dessa casa, Mas agora a gente vai fazer esse desafio, Tá bom? Então vou mostrar dicas, Preste atenção, Lembra, O que é que a gente faz em cada cômodo da casa? O pente está escovando os dentes, Onde será que ele está? Qual é o lugar da casa, Que as pessoas usam para escovar os dentes? Já pegou a dica? Vou dar outra, O botão está sentado no sofá, Tocando o seu violão, E geralmente o sofá fica em que lugar da casa? Onde é que as pessoas, Né, Eles sentam no sofá para descansar, Para tocar o violão, Conversar, Que cômodo da casa é esse? O elefante está preparando o almoço, Né, Ele está ali cozinhando, Qual é o lugar da casa, Que as pessoas cozinham? Que características tem esse espaço? O gato foi pegar o sapato lá no guarda-roupa, O guarda-roupa é um móvel, Que fica geralmente em qual ponto da casa? Fica no banheiro? Fica na cozinha? Onde é que um guarda-roupa geralmente fica? Pense aí, E o papel acabou de chegar em casa? Se ele acabou de chegar em casa, Onde é que ele está? O que é que ele vai precisar fazer para entrar dentro de casa? Vou mostrar agora os cômodos. Observem, queridos, Que essa é uma planta baixa de uma casa, Que é separada por cômodos, Divididos por paredes. Está vendo? Nem todas as casas são assim. Tem casas que não tem todos esses cômodos, E tem casas que os cômodos não são divididos por paredes. Isso vai depender da necessidade da família. Tá? Já pegou as dicas? Vamos lá. Ao nosso desafio. O pinte, Está, Escovando os dentes. Então, onde é que ele está? E esse aqui, Que é o botão, Que estava ali no sofá, Tocando seu violão. Ele está na sala. Olha, Na sala. Agora vamos descobrir, Onde é que está o outro personagem, Da casinha torta, O outro morador da casinha torta. A dona florzinha, Que ela foi descansar no seu quarto, Olha onde é que ela está, No quarto. Na cama, né? A cama que fica ali no quarto, Geralmente. E, O elefante, Que eu tinha dito, Não tinha dado a dica, Que o elefante estava cozinhando. Onde é que ele está? Está na cozinha. Olha ele aqui. E aí, Você conseguiu acertar? As minhas respostas aqui, O gabarito que eu estou apresentando, Combinou aí com as respostas que você deu? Você conseguiu? Que bom. Se não conseguiu, não tem problema. Acompanhe agora. Então, O pente, Ele estava descovando os dentes. Então, Ele estava no banheiro. E o gato, Estava no quarto, Ele foi ali pegar o sapato, No guarda-roupa, E ele estava no quarto, Fazendo isso. E o papel, Estava aqui, Na varinha, Na varanda de casa. Ele chegou em casa, E ele ainda estava aqui, Nesse espaço da varanda. Para abrir a porta, E entrar dentro de casa. Agora, Crianças, Eu tenho um outro desafio. Você vai ler a música, Junto comigo, E vai, Completar a música, Com os nomes dos moradores, Que estão faltando. Tá bom? Lembra o nome dos moradores? Papel, A florzinha, O botão, O elefante, O gato. Agora, A gente vai, Fazer a leitura, E você vai, Completar, Os nomes que estão faltando. Então, Casa torta, Quem mora na casa torta, Sem janelinha, E sem, Sem o que? Qual era a outra coisa, Que faltava na casa? Porta, Porta, Um gato, Que usa sapato, E tem seu, Retrato, No quadro, Uma, Florzinha, Bem pequenininha, De sainha, Bem curtinha, Um, Elefante, Com rabinho de barbante, Um papel, Com óculos e chapéu, Um, Gato, Que toca violão, Um pente, Com dor de dente, Que mora na casa, Que invente depressa, Alguém. Conseguiu acompanhar a leitura? Você pode copiar aí no seu caderno essa música, E pode ir treinando aí a leitura dessa música, Casinha torta. Agora, Tem um outro desafio, Você vai desenhar aí no seu caderno, Como você imagina que seja a casa torta? Levante suas hipóteses, Essa casa tem sala, Tem quarto, Tem banheiro, Tem cozinha, Quais quartos tem nessa casa? Será que tem um quarto pra cada morador? Será que tem dois banheiros? Ou será que não tem banheiro nenhum? Qual é a cor dessa casa? Essa casa, Tem posto, Tem janela, Tem varanda, Desenho, Como você imagina que seja essa casa? Preste atenção nas características, Os cômodos, De cada, De cada característica que você vai colocar aí nessa casa, Tá bom? Agora, crianças, A gente vai relembrar, O que a gente viu nessa aula de hoje, Tá bom? Então, hoje, Na aula de ciências humanas, A gente viu, A música Casa Torta, Vimos, Que é muito importante, Saber as características, Internas, De uma casa, E também as características externas, Porque são esses elementos, Que caracterizam a sua moradia, Na música Casa Torta, A gente viu que a casa não tinha porta, Não tinha janela, E que os moradores eram bem diferentes, Tinha um elefante, Um botão, Uma florzinha, Então, Moradores, Realmente, Indiferente, E aí, Eu deixei, Um desafio pra você, Desenhar aqui no seu caderno, Como é, Que você imagina, Que seja essa casa, Tá? É importante que nesse momento, Você se atente, Às características, Da sua moradia, E também, Dessa Casa Torta, Que você está representando, Capricha aí na imaginação, Deixe ela bem solta, Pra você descrever aí, Essa casa, Tá bom? Agora a gente vai se despedindo, Nos vemos na nossa próxima aula, Beijo grande no seu coração, Tchau!